Oi, eu sou a Carol Milters, sou escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental na relação com o trabalho e eu tenho compartilhado aqui nos vídeos um pouco de como é que está sendo o meu processo de finalizar o manuscrito do meu segundo livro, que foi a se chamar Um Passo por Dia. Eu fiz dois vídeos já contando sobre algumas coisas que têm aparecido, esses vídeos começaram a surgir porque eu conversei com a Etienne Rocha, que ela é cineasta e ela fala muito sobre storytelling e a gente teve algumas ideias de como, enfim, capturar alguns momentos em que eu estou escrevendo o livro e a câmera estava parada aqui e eu pensei, eu vou começar a falar com a câmera e comecei a falar com a câmera deste então. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre como era um pouco mais difícil eu fazer o segundo livro do que o primeiro, não sei se mais difícil, mas era uma dificuldade diferente porque como era o primeiro, parecia que qualquer coisa que eu fizesse estava bom e agora parece que as expectativas já aumentaram um pouco, não sei se externas, mas internas certamente elas aumentaram bastante e no segundo vídeo eu falei sobre o nosso ritmo interno e falei sobre a gente se colocar num contexto que nos ajude a trabalhar bem. Eu estava aqui hoje fazendo uma das atividades, uma das tarefas que fazem parte dessa composição do livro para explicar um pouco sobre como é que está sendo esse processo, eu escrevi vários textos curtos, alguns foram publicados em redes sociais, no meu blog e esses textos eles estão sendo revisados, editados e melhorados, outros textos são textos que ainda são inéditos e eu estou reunindo todos eles dentro de um compilado de pequenos passos, pequenas reflexões para te fazer recomeçar a cada dia dentro do que quer que esteja sendo o teu desafio no momento. Muitas das pessoas que me escutam e que me acompanham, elas têm a questão da síndrome de burnout, mas não vai ser só para esse público, vai ser porque eu acho que todo mundo em algum momento da vida acaba precisando ter um pouquinho de incentivo para retomar o seu centro, se cuidar um pouquinho melhor, se enxergar um pouquinho melhor para poder seguir adiante. Por que eu faço isso também? Por que eu comecei a documentar essa minha jornada escrevendo livro? Porque no primeiro livro, Minhas Páginas Matinais, eu fiz isso de uma forma muito mais fugaz, assim, eu compartilhei muito nos stories no meu Instagram, que é arroba carolmilters, mas stories é muita coisa que a gente posta todos os dias e acaba se perdendo, e eu acho que o formato do vídeo um pouco mais longo, ele permite que a gente documente e que tenha uma vida útil mais longa, que daqui a um pouco eu me lembre que esse conteúdo ainda existe. E aí depois de ter escrito, a sensação que eu tenho é que às vezes eu não consigo fazer muito a engenharia reverso de como é que foi fazer, por mais que eu tenha registrado algumas coisas, mas eu acredito que esse segundo eu já esteja melhor nesse aspecto de conseguir registrar também melhor o processo, para que terceiro, quarto, quinto também tenham essa parte mais facilitada, de uma certa forma, não que isso vá tornar o fazer um livro fácil, porque é sempre difícil, mas se a gente consegue facilitar algumas partes do processo, já melhora. E aí eu acho que é bem, venha bem a calhar eu falar sobre a facilidade, porque eu acho que, apesar de eu ter dito, de eu ter acabado de dizer que escrever um livro é difícil, a gente acabou incutindo uma ética muito da dificuldade do sacrifício, de que tem que ser, ai meu Deus, a gente tem que se arrebentar fazendo alguma coisa. E eu tenho tentado buscar alternativas a isso, por já ter me arrebentado bastante. E uma das minhas grandes perguntas nos últimos anos tem sido, será que eu consigo fazer coisas que sejam relevantes para o mundo, que eu goste de fazer, que me façam bem, e que eu não precise me arrebentar fazendo, que eu possa me esforçar fazendo em alguns momentos, mas que aquilo não me dê um nível de sofrimento físico e psíquico, e que, sabe, eu não precise fazer um baita sacrifício para conseguir chegar em algum lugar. Nos últimos anos eu tenho conseguido reunir provas de que é possível fazer coisas muito legais sem precisar se arrebentar, e esse livro também tem sido uma dessas minhas experiências. Terças-feiras, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, normalmente eu gosto de dedicar as terças-feiras, pelo menos a parte da manhã, para trabalhar no livro, porque é um dia que eu já estou num espaço mental mais adequado. Eu ainda não absorvi tanto as coisas do mundo, e eu não estou tão devagar, porque segunda-feira eu normalmente sou muito devagar segunda-feira. Então terça-feira é o dia que eu estou num espaço ótimo para conseguir trabalhar nas coisas que para mim são as mais importantes no momento, e hoje o livro é o mais importante. E aí hoje eu sentei aqui, eu ainda estava meio pensando no que fazer, enfim, vou mostrar para vocês como é que está o manuscrito neste momento. Eu pedi para o meu namorido me imprimir como é que está. Já está tudo escrito, eu ainda preciso escrever a conclusão dele, o fechamento dele, agradecimento e tal, mas o miolo dele já está todo escrito. Eu decidi, inclusive hoje de manhã, eu decidi que eu não vou adicionar mais passos, porque senão eu vou entrar num looping de sempre querer incluir mais coisas, e que assim, o que está até aqui é bom o suficiente, e está ótimo, e vai ficar. E aqui está aparecendo um monte, porque é só frente, ah não, é frente e verso, mas a fonte é grande, tá gente? Não se assustem. Não vai ficar um livro imenso, porque eu também quero que seja relativamente fácil de ler, e que tu tenha algumas possibilidades, que tu possa ler ele inteiro, assim, né, de cabo a rabo, ou que tu possa selecionar um dia, por exemplo, o dia que eu abri aqui sem querer querendo foi Foda-se ser impecável. A meditação me ensinou que não é sobre ser impecável, é sobre persistir. Não é sobre errar, é sobre tentar o acerto. Que aprendizado profundo em algo tão simples. Se observar respirando e quando se distrair, retomar atenção para a respiração, para as sensações do corpo, para aqui e agora. Quem medita há 20 anos continua se distraindo. Quem corre há 20 anos continua matando o dia de corrida. Quem tem negócio há 20 anos continua cometendo erros, esquecendo uma que outra coisa importante, fazendo a boa e velha cagada. Eu não consigo ser impecável no meu trabalho, e olha que eu tentei. Eu não consigo ser impecável nas relações, na minha fisionomia, na manutenção dos meus hábitos. Me digo escritora sem escrever todos os dias, e desconfio de quem diz que consegue. Quem nos promete uma regularidade quase robótica, uma tenacidade sem tropeços, uma estrada linear e contínua, ascendente, está nos enganando. Ou enganando a si próprio. Hoje eu corri pela primeira vez em dois anos. Corri pouco, corri devagar, e tudo bem. Pode ser que eu fique mais duas semanas, dois meses, dois anos sem correr. E tudo bem. Mas a compaixão que eu tenho desenvolvido por mim mesma, me permite confiar em mim mesma. Confiar que eu vou fazer isso de novo. Porque eu vou lembrar do quanto isso me faz bem. E hoje eu confio na minha capacidade de ir atrás do que me faz bem. Eu numerei cada um desses passos. Ele está ali em cinquenta e poucos, eu acho. Já me perdi aqui. Acho que ele está nos cinquenta e poucos. Então tu pode fazer isso que eu acabei de fazer, que é ver o que cai. E uma novidade legal do livro é que ele vai contar com ilustrações do Marcos Oliveira. Arroba Marcos Ilustrador. Alguns dos textos vão contar com algumas das ilustrações dele. Aqui elas estão, boa parte vai ser em preto e branco. Talvez eu coloque uma ou outra em colorido. Cada um dos passos vai ter alguma relação com essas ilustrações. Então acho que vai ficar bem bonito o livro. O meu trabalho hoje no livro foi organizar os temas. Porque eu pensei de fazer o seguinte. Tu pode ler ele de trás pra frente, de frente pra trás. Tu pode ler ele de cabo a rabo. Ou tu pode, enfim, pegar um dia aleatório. Ou tu pode ir lá no final que vai ter como se fosse um índice remissivo que alguns livros têm por assunto. Então aqui tem alguns dos tópicos que eu fui juntando. No final de cada mini texto que eu fiz, eu coloquei alguns assuntos que tem a ver daquele texto. E aí cheguei em mais ou menos uns sessenta assuntos. E são, na verdade, palavras-chave. E aí esse exercício que eu fiz hoje foi legal porque eu peguei cada um dos passos e fui vendo quais eram os temas. E fui numerando quantos passos tinham cada um dos temas. Eu vou mostrar todos os papéis que eu estou trabalhando no meu livro. E aí os que mais apareceram, eu coloquei aqui, fiz um ranking, porque eu gosto de número também. Sou de humanos, mas eu gosto de número. De vez em quando. E aí eu fiz meio que um ranking aqui dos temas que apareceram mais. O primeiro que apareceu, com 32 textos que têm a ver com autoconsciência. Depois a gente tem presença. E aí burnout. Óbvio. Que tem relação direta ou indireta com burnout. Então é mais ou menos 25% dos textos que estão ali têm alguma coisa a ver com burnout. Ou a ver com presença. Ou a ver com autoconsciência. Um terço tem a ver com autoconsciência. Reabilitação, né? O processo de recuperação, de depressão, de ansiedade, de algum luto, de algum momento difícil. De novo, eu falo, eu foco no burnout. Esse livro não vai ser exclusivo para quem passa por burnout. Apesar da gente saber que é muita gente que está passando por isso. Outro assunto que está aqui no ranking é autocompaixão. Entender isso me ajudou porque eu tenho o título do livro que é um passo por dia. E eu ainda estou pensando em qual que vai ser o subtítulo. E aí vai ser provavelmente alguma coisa a ver com cultivando autoconsciência para recomeçar sempre que necessário. Algo assim. Porque um dos temas que não está no ranking, mas que eu acredito que seja muito importante também, é o recomeçar. E aí eu re com parênteses aqui. Re com parênteses, né? Que é o começar ou recomeçar. Que é um dos aprendizados que eu tenho tido. Inclusive que veio a calhar muito na leitura desse texto que eu compartilhei agora. Porque é muito desse cair e levantar e conseguir retomar de onde a gente parou. Que é algo muito importante para a gente aprender. Espero que você tenha gostado desse update. Hoje eu não tinha nada muito filosófico para falar sobre. Mas acabei lendo um trecho do livro. Se tu gostou, curte, comenta. Faz aquelas coisas tudo que vocês sabem que ajudam a gente a aparecer. Tanto para quem já nos acompanha, quanto de repente para alguém que seja relevante. Se quiser deixar alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, fica à vontade. E se tu ainda não está inscrito, não me segue, por favor, vai ser um prazer. Te cuida bem. E até mais. Tchau. 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 Tchau.